Esse filho da puta vai matar a gente! Porra, meu quer, não é possível! Levantamos, né? Calma, bravo! O que houve, cara? Ele explicando pra gente ali, porra, ele não botou combustível pra alternar, que é o manual de segurança da aviação, né? Se você faz um voo Isla Margarita-Galeão, você tem que botar combustível Isla Margarita-Galeão e um alternado pra Guarulhos, Minas. Você tem que prever que você pode precisar ir pra outro lugar. Tem teto, vai mais próximo. Tem teto, não tem problema, eu tenho combustível tranquilo aqui, vou pra Guarulhos. Ele não botou, né? Então, o que ele tava fazendo? Ele tava tentando, forçando a barra pra pousar no Galeão com o teto baixo, com o aeroporto fechado. Era um temporal que tava caindo no Rio. Mas deve rolar uma negociação, tipo, cara, olha só. Não, e a torre, segundo o bravo, dizia, comandante, o aeroporto está fechado. Está fechado, só não pode... E ele xingava, falava os palaões, eu tô sem combustível, vou pousar essa porra de qualquer jeito! E não conseguia, não conseguia. Aí teve uma hora que esse comandante que foi pra lá teria tido a ideia, não, nós vamos pra Santa Cruz, então. Pra base aérea de Santa Cruz. E eles entraram em contato com a base aérea e falaram, olha, a gente tá indo pra aí e tal, qual é o avião? DC-10, mas de jeito nenhum. Aqui não, porque é uma pista de jatinho, cara. Pra chegar na jamanta, né? E aí, não, mas eu vou porque vai morrer, porque não tem combustível, caramba. E aí ele foi. E aí o bravo explicando pra gente, ele mecânico, né? Porra, esse avião não é homologado pra essa pista. Ou a pista vai quebrar, ou a gente vai varar essa merda, a gente vai parar lá em Santa Cruz. Eu não sei o que, cara, desse jeito, bicho. Meu Deus do céu. E aí você olha pro lado, tem um chorando. Pô, eu tô agulhado aqui. Você tá aqui na minha frente, eu tô agulhado, cara. E aí aquela parada que a gente ouve assim, pô, passou um filme, passa um filme na cabeça. Passa, passou na minha, cara. Pensei, caramba, eu vou morrer, cara. Aí tu pensa assim, o que eu vivi até aqui, né? Pô, vivi isso e aquilo, caramba, eu vou deixar. Eu já tinha a Mariana, minha filha. Vou deixar minha filha, vou deixar. O meu pensamento era esse, eu vou morrer. Mas bate-se, mas chorar assim, ó. Minha reação não foi chorar. Eu fiquei pensando no que eu ia perder. Mas chegou algum momento que você pensou, esse cara já é. Porque deu tempo, entendeu? O avião não tava caindo. É diferente de assim, deu uma melada, o avião tá caindo. Aí você não tem muito tempo pra explodir um negócio. Não, a gente tava indo pra Santa Cruz sem saber o que ia acontecer. Então eu tive tempo de pensar, eu vou morrer. E como é que vai ser isso? Você chegou a concluir, você não vai morrer. Eu pensei no meu enteus, cara. Quem ia? Chegou no meu enteus. É, fulano vai acontecer. Pensei, caraca, pensei na minha mãe chorando. Pensei, cara. E aí, quando pousamos, né? Conseguiu. Aí, pá, pousou, deu uma porrada no chão. Ai, será que quebrou? O avião parou. Cara, aquela sensação por não morrer, meu irmão. Deu certo, graças a Deus. Abrimos a porta do avião, já entrou um oficial da aeronáutica. Ao jantar o cara. Pô, entrou e falou assim, quem foi o responsável por isso? Aí o comandante tava saindo da... Era um comandante, um piloto aposentado da Varig, já de horas, muitos anos de voo, né? Fui eu. Aí ele vira e fala assim, vou cuidar pessoalmente pro senhor nunca mais pilotar um avião.